Tudo começa quando um jovem chega nessa ilha, muitos problemas acontecem, problemas sérios, como por exemplo um ataque a uma vila e uma chacina em geral, destruição total. Uma jovem chamada Lila, que é filha de um dragão, totalmente maluco, além de enfrentar um pardal gigante, mais estranho ainda. Depois disso tudo, uma surpresa no alto de uma torre, um dragão é onde conseguimos uma chave para prosseguir nosso caminho do herói, o objetivo é achar o Anel Eterno. E no último episódio, a gente retornou ao começo do jogo, onde tudo começou, passamos aqui pela praia e entramos aqui do lado esquerdo em uma caverna, agora a gente vai seguir os próximos caminhos aqui e novos perigos vão aparecer nesse último episódio de Eternal Ring, o primeiro game da FromSoft que, por sinal, foi muito bom e gostoso trazer aqui para vocês. Então vamos lá galera, roda a vinheta e vamos que vamos que hoje o bicho vai pegar. a vinheta e a vinheta e a vinheta. a vinheta e vou passar por esse caminho extenso aqui até chegar ao próximo passo. Andando por esse lugar aqui estranho com ratos que pegam fogo, encontramos aqui vários inimigos que já enfrentamos, mas o objetivo é chegar nesse portal. São vários portais aqui que levam para locais diferentes e precisamos voltar aqui e atravessar por esse local altamente escuro para a gente ter acesso a parte gélida do game. Olha lá o rato fantasma ali do rabo, olha lá. Aí novos inimigos apareceram aqui como esses caras aqui que é só tacar gelo neles e meter a espada. Simples assim. Olha lá, tacar gelo no lazarento e mede a espada, mas esse tipo de inimigo que aparece aqui também. É irmão, uns caras que flutuam, é o cabelo duro eu acho né. Seguimos então por esse caminho de mato escuro até encontrarmos aí a próxima parte. Olha o rato de novo aí ó, olha o rato fantasma. Ele meio que tá me dizendo aí o lugar, não sei se é um rato ou se é um, sei lá, acho que é um rato. Bem, mais um portal a gente entra, então são vários vai e vem aqui nessa parte final que chega a ser até enjoadinha. Na parte gélida aqui eu uso aquela estratégia como eu falo pra vocês, eu vou rodeando, eu pego um lado só até olhar tudo de um lado, depois eu rodeio pelo outro lado até olhar tudo do outro lado. Fui fazendo assim até encontrar o portal que eu queria. Mas olha, salamandas azuis que jogam gelo, existe aqui. É mano, aqui os monstros tão brabos. bem, mais um portalzinho aqui. Saímos em outra área, mais escura ainda. Se liga, totalmente escura, escura pra diabo. E usei a mesma estratégia, rodeando pelo lado esquerdo ou começo pelo lado esquerdo ou começo pelo lado direito. Mas de qualquer forma eu vou rodeando até achar o nosso caminho. Olha lá, monstros diferentes aqui. Na verdade não é um monstro diferente, né? É o mesmo com cor diferente, né? Olha lá. Um bom lugar pra você ganhar é level, tá? E ó, um novo anel aqui. Beleza. Então um bom lugarzinho pra você ganhar level. E seguimos então nosso caminho aqui, rodeando os cantinhos. Até encontrarmos mais um portal no meio do nada. Atravessamos esse portal mais uma vez. E seguimos para mais uma parte gélida. Onde tem mais salamandas azuis. Ó, esse anel aí me deu uma velocidade animal aqui, hein? Rapaz, esse anel fez a diferença, hein? Se liga. Ó o bicho dormindo aqui, ó. Dormindo no gelo. Dormindo congelado. Seguimos então pelo gelo mais uma vez. Até encontrarmos mais inimigos. Olha só. Olha só, cara. O frango voltou. O frango voltou. Só que... Olha só, cara. Um frango mais fraco, né? Um frango mais fraco. Então, não é um frango boss. É um frango soldado. E os lagartinhos aqui. Ó lá. Olha a velocidade que eu fiquei, mano. Totalmente veloz. Seguimos então o caminho. Enfrentando esses bichos chatos. Vamos ver se ela manda azul aí, ó. A cara ficou bom demais isso aqui, hein? Ó, pegamos aqui o Fire Dragon Fang. Pra eu não congelar. Aumenta minha velocidade de... De magia, de ataque, essas coisas, né? E tem isso que dá um buffs. Mais uma parte escura. Seguimos direto e reto. Olha a velocidade que tá o boneco. É esse Dragon Fang aqui que dá essa moral, mano. Ó, agora Vila Pira pra direita. Vamos seguindo. Vila direita. E um buraco cai. Mais um buraco cai. Mais um buraco e cai. Os magos voadores aí, ó. Só sentar uma porrada neles. Ó, desgraça. Mais magos voadores. Eita porra. Mais magos voadores. Escolhendo pra cima. Dá uma tonteira, né? Luideira. Aí, ó. Os caras aqui, ó. É, mano. O cara boladão aqui, ó. Com a espada. Bem que... Bem que parece um boss, né? O bicho veio aqui com a espadão aí. Tome porrada, ó. E é um boss, mano. É um boss. Gosto do gelo. Eu acho, né? Eu tô muito rápido, mano. Tô muito rápido. Já era. Olha o que ele deixou aqui, galera. Uma espada boladona. Eterna os world. Pegamos a Eterna os world. A gente. Ela é mais fraca em alguns aspectos. Mas ela aumenta muito, 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 muito. Se liga. Sai fogo junto agora. Caraca. Que doideira. E agora a gente vai ter que tentar voltar um pedaço aqui, né? Vamos achar o portal aqui. Essa área. Aí o portalzinho ali. Vamos usar os itens. Usar o item novamente aqui pra aumentar meus danos de vento. Saímos dessa parte aqui. Dessa caverna. Voltando aqui. A gente volta pro portal. E a gente volta lá no começo. Olha que loucura. Não. É, mano. Vai e vem desgraçado. E voltamos procurando um novo portal aqui. Novamente. E assim fomos seguindo. Procurando os novos caminhos. Pra poder a gente encontrar aí. O caminho correto que a gente precisa seguir. É bem confuso, galera. Então assim. Se eu fosse mostrar tudo certinho. É... Ia levar aqui muito tempo. Aí eu tô voltando todo o percurso. Na verdade eu tô voltando, né? Ó. Os lobos de novo. Então eu tô saindo desse ambiente que eu vim. Na verdade eu passei aqui pra pegar a espada, né? A gente enfrentou o Capetão lá. Pra pegar essa espada aqui. E agora a gente volta tudo novamente. Ó. Tudo o caminho. Então assim. É um vai e vem danado. Até você descobrir o que tem que fazer, né? Realmente dá um trabalhinho. Mas não é. Olha o tamanho do lobão aqui, mano. Morre desgraçado. Já morreu. Desgraça. O rato jogando fogo em mim. Fortuny. E assim. Leva um tempinho. Mas depois você acostuma, né? Depois você vai e vem. Você começa a conhecer os ambientes. Seguimos então de volta à torre. Tá? Vamos descer aqui agora. Vamos sair. E vamos usar a entrada do fogo ali, ó. Vamos pegar a porta dupla. E mais um portal. Show de bola. Estamos chegando no final do game, galera. Saímos aqui numa área totalmente tensa. Aqui a gente vai usar todas as chaves aqui nos... Nos... Nos coisas. Então a gente usa aqui. A... Usa a chave... O... É... A Windy Key. Então são... São vários aqui. São quatro desses aqui, né? Então você tem que usar a chave em todos. Então a gente vai usar também a Fire Key. A Earth Key. Não sei se é assim que fala. E a Water Key. Em inglês é uma bosta key, tá? A gente abriu lá embaixo aquelas plataformas. Então é só a gente descer por aqui pelo cantinho. E pular lá aquelas partes ali. Das plataformas. E... Acessar a nova área. E aí sim. O bicho vai pegar. Ó lá. Aqui, ó. Descer. Show de bola. Descemos para o inferno. Aí, galera. Chegamos aqui mais uma vez na área de construção de magia. Você vai direto para esse lugar. E depois daqui você spawna em outro. É... Então detalhes aqui para ser feito. É... Um anelzinho aqui de boa. Você precisa fazer. A gente vai encontrar aqui a... Pela última vez, né? A mulher do... Das magias. E depois que você fizer suas magias. Você... Acessa o portalzinho ali, ó. Então... As magias eu fiz foi essa combinação aí. Dá um pause na tela aí. E olha os itens que eu usei. Tá, galera? Mais fácil. A gente faz um novo anel aí. Esse anelzinho. Que é o miste adquirido. E... Vamos embora. E agora, meu filho. Agora é a parte final. Agora a gente vai encontrar... Teoricamente... O Capiroto. Então... Vamos sair daqui. E vamos ver o que vai acontecer. Na história do game. Se vai desenrolar. Vamos lá. Bem... Veja. É... Ela diz. Não importa quantas vezes você me diga algumas coisas que eu simplesmente não entendo. Vamos continuar essa conversa tediosa. Amanhã. Ele diz. Vamos falar sobre outra coisa. Talvez... Pássaros. Na ilha. Ou... Algo assim. Não. Isso é o que o... O Omologs está falando. Lila. Nevei ele falando. Não. Hoje, por favor. Ouça até entender. Ok? Se o Pitinho se machucar. Ele morre. Não é isso triste? Ai o Omologs... Om... Om... Omonculo. Diz. Mas há muitos outros pássaros. Então pode ser substituído o pintinho E ela fala Mas essa é uma garota diferente Certo? Aí ele diz Eu entendo o que você está tentando dizer Mas o que isso é pra mim? Não vejo porque as pessoas iriam querer um coração Isso apenas torna você e os outros humanos instáveis Não é? Alguém acabou de entrar Aí ela diz É, deve ser a pessoa Ele diz Ouça Quem vem rápido Treme e você saberá Eu acho que é isso, galera Meu inglês é uma bosta Aí ele diz Quando você voltar Podemos conversar sobre o pequeno Pequeno Garotas um pouco mais Garotos acho Sim Entendi Entendi Então comporte-se Ok? Depressa e volte Ok, Layla? Faço aqui E estou entediado Uma coisa assim Galera, meu inglês é ruim Mas é mais ou menos isso O que você traduzir aqui Ao pedaleta Pra vocês tentar entender aí O que acontece Bem Agora eu estou numa área realmente Tensa Não tem save point Tá? Eu tenho que tomar cuidado com os monstros Então eu vou correr o máximo que eu puder Até chegarmos ao ponto É... Que eu quero aqui De boa Mas tem uns inimigos aqui Bem insano Que eu posso descer a porrada Como aquele bicho maluco gritou ali E também tem uns voadores aqui Mas a gente seguiu o caminho aqui Naquela mesma história Rodeando Aí Outra vez o cara da espada Um... Um voador ali Olha lá Tomando o saco Se é que ele tinha E... De novo ali o cara da espada O voador O dragãozinho pequeno ali E eu fui vazando Correndo pelo lado direito É uma parte Um pouco difícil Não pode morrer, né? Caminhando até chegar O... 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 É um nome estranho, né? Encontramos aqui A moça caída A Lila, velho Ela disse Não, não espere É... A criança Ela ainda não está pronta Algo do tipo assim E ela tenta murmurar Alguma coisa que eu devo te ensinar É... Eu tenho que te ensinar Alguma coisa Mas Ela não consegue Concluir os ensinamentos Porque Mano A Lila morreu Eu procurei essa lazarina Do jogo todo Pra no final da desgrama Do jogo Ela morrer Tá morta Aí é sacanagem Galera, agora é o seguinte Equipe O True Sight Tá? E vamos pra frente Mais um anelzinho aqui, ó E agora vamos enfrentar El Bosito É... Sinistro Aí, ó Tá um demônio ali, ó Anel Anel E vamos enfrentar E vamos enfrentar esse desgraçado aí, ó Ele joga esse negócio no chão Tem uma bola verde ali Que eu estou jogando nele E dá veneno Ó E minha espada velocidade Aí ele voa Aí ele voa, mano E manda isso aí, ó Essa bolinha verde aí, cara De veneno Ajuda pra caramba Cuidado com os ataques Aéreo E todo o bolo de sabão Ó Bola de sabão Aí ele cai E... Já era, mano É isso aí E agora A gente vai entrando Naquela outra porta ali Enchendo o life E vamos ali E, mano Pasmem Se liga Agora sim Entramos aqui E ele diz Ei, você aí Eu vi você O que você fez com o Lila? Quando ela falou com você Ela parou de se mover Aí ele disse Por quê? O que aconteceu com o Lila? Saia daqui Aí dá o grito aí E aí, mano Se liga nisso aqui O... O boss final Eu acabo com dois tapas, mano Simples assim, mano Ai, Jesus Deus que me livre Dois tapas no bicho O bicho morreu Já era, tio Derrotamos o boss Aí diz Que o afiliado parou de se mover A prisão eterna É completamente destruída E diz Eu deveria voltar para onde o tempo flui normalmente O dever aqui está completo Aí, subiu a plataforma ali Ali está o negócio no chão O Caim vai dando uns passinhos ali Ver alguma coisa ali O ovo Só que não está mais flutuando, né? Aí, meu filho É dizer adeus Para esse ovo aí Aí ele reclama alguma coisa ali E o menino parece que não morreu não, né? Olha lá O peixe ali Está vivo, desgraçado Ó, está vivo Não consigo me mover muito bem É a primeira vez que isso acontece Cara, eu era um bebê, mano Lila Eu sei Eu posso perguntar a Lila Eu vou contar a Lila Vou esperar a Lila Vou esperar a Lila Lila Vou perguntar a Lila Lila E vai ter a Lila, será? Tinha a Lila como irmã, mãe Vai saber Doideira, né? Doideira Lila Lila Ah, ele vai até ela mesmo, cara Mas ela morreu Por que que ela morreu, mano? Lila Lila Caramba, ela morreu no final, velho Sacanagem Lila Está chamando a desgraça da menina Lila Lila Você deve estar se movendo Por favor, levante agora E aí, Lila E aí, Lila E aí, Lila Eu saí sozinho Eu saí sozinho Me conte sobre os pintinhos Me conte sobre os pintinhos Antes ele disse Quanto tempo vai ficar sem se mover, né? Ah, sim Já que estou fora Por que não vamos ver eles juntos? Você está brava comigo? Você está me sentindo? Você está me sentindo? Você está me sentindo? Lila Estranho, né? Estranho Vamos, Lila Vamos, Lila Lila Por favor, Lila Por favor, Lila Levante-se Lila, por favor, fale comigo Por favor, Lila Lila Estranho Estranho Você está brava comigo? Eu entendo Isso é... Isso é... Isso é... Isso mesmo Isso deve ser... A morte Ele conheceu a morte Através da Lila Que loucura, mano Que jogo doido Para fechar a história louca aqui, galera Cain, depois de ter... O que aconteceu na ilha Ele voltou, né? Pro... Pro rei de Haigar E o rei o recebeu e tal É... E ele não pode falar Perguntou o que aconteceu na ilha Ele não pode falar exatamente o que aconteceu lá Mas ele disse que o seu líder Daryl Né? E sua equipe Foram toda aniquilada lá É... As pessoas, né? Com a morte de Daryl Que era um líder bem conhecido As pessoas Que eram real Ao... Que era leal ao rei Meio que ganhou força, né? Entre isso Meio que o manifesto E acabou que o rei Tomasse o seu lugar Como o rei de... É... Rei Gária, né? É... Que estava dos estremecidos Por essa questão da ilha Aí Caim mete o pé Do reino Vaza Passa um tempo atrás E quando ele volta Quando ele volta Pro rei Pro reinado Ele volta com uma pessoa estranha Que pela figura Aparenta ser, né? O... O capiroto lá Mas não diz que é Entretanto Esse cara Parece desconhecida Se apresenta Como subordinado De Caim, né? Nessa... Nessa questão E passou o tempo todo Ali com o rei Bem O rei Ian Morreu Com a morte dele Né? O... O... O homem que apareceu Junto com Caim Disse que não ia mudar Sua aparência Nem o tempo Nem com o tempo Nem... É... Com o passar do tempo Nem nada Ele ia ser a mesma A mesma aparência Algo assim Meio confuso Eu não consegui muito Ligar os pontos Mas eu vou dar um sim Um entendimento rápido O cara foi mandado Para uma ilha Para investigar A equipe de Dario O que estava acontecendo lá As pessoas lá foram aniquiladas Por... Por um... O urubus sem asa Só que esse urubus sem asa A gente não encontrou no jogo Se eu encontrei E matei ele Foi sem saber que era ele É... Aí a Lila Tinha um caso Com um dragão O anel Até deu forças mutacionais Para várias pessoas Muitas pessoas Ficaram mutadas Com o poder dos anéis Do anel E a Lila Era... O pai dela Era o dragão Então foi transformado Em um dragão Eles eram transformados Em monstros Né? Algo assim E... No final A Lila morre Não sei de que Como que ela morreu Não sei Deve ter se suicidado Foi gerado ali Um bebê A gente não sabe Filho de quem Mas era o ovo Que... Que... O boss final Que tinha o poder aí Do anel eterno E no final A gente mata ele Com duas espadadas E... Isso acaba Mas aí o cara Não morre Tá vivo E ele cresce muito rápido No estilo dragon ball Doideira Esse foi Eternal Ring Espero que vocês tenham gostado E curtido Tamo junto Até a próxima gameplay E fui Doideira 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 Obrigado.